Eu descobri a possibilidade de estudar fora meio que por acaso, foi assim, assistindo TV, eu estava vendo uma reportagem sobre alguém que tinha acabado de ser aceita em Harvard e em várias outras faculdades nos Estados Unidos, e naquela época eu estava no primeiro ano do ensino médio e nunca tinha pensado nessa possibilidade de fazer faculdade no exterior, mas através daquela reportagem eu percebi que existia essa possibilidade e melhor ainda, tinham muitas faculdades que te davam bolsa total por necessidade financeira. Então a partir daí eu comecei a pesquisar sobre como funciona o processo americano de application, que é o vestibular americano, e percebi que apesar de não ter vários dos requisitos que eles pediam, por exemplo, eu não falava inglês naquela época ainda, eu ainda tinha três anos no ensino médio pela frente em que eu poderia trabalhar e ensinar essas coisas, e foi a partir daí que eu fiz a decisão de que eu gostaria de sim tentar fazer faculdade no exterior. Eu me candidatei para várias universidades nos Estados Unidos, porque é comum você tentar assim, 10, 12, 13 universidades como parte do seu application, né? Então eu pessoalmente apliquei para 12 universidades. Nos Estados Unidos, as provas que você tem que fazer são só parte do processo. Além de provas, você também tem que enviar notas, as suas notas do ensino médio, cartas de recomendação, redações, desatividades extracurriculares que você já fez e algumas outras coisas, né? Além de ter que fazer provas, como o TOEFL, o SAT e SAT Subjects, por exemplo. Mas é um processo mais holístico que leva em consideração tanto as qualidades acadêmicas quanto pessoais da pessoa. E para mim, eu acho que o mais difícil foi ter a resiliência de, durante todo o ensino médio, trabalhar em cima de cada uma dessas coisas para garantir que lá no final eu teria o perfil que as faculdades estão procurando, ou pelo menos o que eu achava que elas estavam procurando, né? Então nesse sentido, por exemplo, ter aprendido inglês sozinho foi uma coisa bem desafiante, porque a minha meta era conseguir ficar fluente em inglês entre dois a três anos e para isso eu precisava praticar todo dia e como eu estava aprendendo sozinho, significou que eu tive que, enfim, pesquisar vários métodos de aprendizagem de línguas para acelerar o processo e ter a consistência de todo dia estudar um pouco. Então acho que isso foi nas partes mais desafiantes do processo inteiro. Eu fiz toda a minha vida escolar em escola pública, então desde o primário até o ensino médio foi toda escola pública, só que no ensino médio eu estudei em uma escola pública que eu acho que foge ao padrão geral de uma escola pública no Brasil, que foi um instituto federal. Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal do Triângulo Veneiro e é uma escola de qualidade excepcional, então foi lá que eu tive acesso, assim, a todas as oportunidades de me envolver fora da sala de aula, a professores muito bons, a uma infraestrutura muito boa, eu tive professores que me ajudaram bastante na hora de escrever cartas de recomendação e assim por diante. Até em relação a projetos que eu fazia no ensino médio, eu fazia todos, praticamente todos na escola. Então, assim, nesse sentido eu acho que na verdade essa escola pública foi fundamental para a minha aprovação, porque se eu não tivesse estudado lá e estivesse estudado em outra escola pública, acho que teria ficado muito mais difícil porque não teria todas essas oportunidades de me envolver com coisas além da sala de aula, além do acesso a professores e uma educação de qualidade. Quando você aplica para a faculdade dos Estados Unidos, as respostas da maioria delas geralmente sai no dia 1º de abril, que por ironia também é um dia da mentira, né? Mas, basicamente, eu enviei minha application para a Harvard e outras universidades em dezembro de 2015 e as respostas estavam previstas para sair dia 1º de abril. Então, assim, eu até lá estava trabalhando na minha escola de línguas, dando aula como professor de inglês, então foi bem, assim, desprevenido que eu recebi a resposta que eu tinha passado em Harvard. Eu estava na minha primeira semana no trabalho, meio que fazendo treinamento ali, e aí, do nada, meu telefone começou a tocar, porque eu estava na sala de aula, assistindo a mim dar aula. Meu telefone tocou e eu vi que era nos Estados Unidos, de Cambridge, que apareceu, assim, a cidade na tela do celular. E daí, a princípio, eu pensei até que seria, tipo, Tuft University, que é uma universidade também que fica em Cambridge que eu apliquei. Porque, na minha cabeça, por que que Harvard ia ligar para mim, né? Mas, quando eu atendi o telefone, o cara que estava do outro lado da linha, o admission officer, era de Harvard, e ele perguntou se era o Arthur e tal, eu falei que sim, ele falou que era de Harvard. Nessa hora, meu coração começou a bater mais forte, porque eu pensei, pô, esqueci alguma coisa, eles estão ligando para pedir e tal. Nunca imaginei que seria porque eu teria passado, né? Porque eu estava esperando a resposta sair em abril. E daí, ele começou a falar que, pô, gostaram muito de mim, não sei o que mais, e, tipo, demorou uns cinco minutos me enrolando, até que ele falou, então, cara, eu queria saber se você gostaria de vir para cá no semestre que vem. Aí, eu... Porque, assim, o mundo parou, e eu pensei, cara, só me perguntando se eu quero ir, é claro que eu quero ir, tipo, mas como assim eu passei, não era só em abril? E ele falou, não, mas a gente gosta muito do candidato, a gente pode ligar antes, não sei o que e tal. Eu, mas tem certeza, é verdade mesmo, não é uma pegadinha. Ele, não, pode confiar, sua carta está chegando na sua casa, sua carta de aceitação, e você passou mesmo. Eu desliguei o telefone, meio que num estado de choque, comecei a andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu meio que respirei fundo, e voltei para a sala de aula, e dei a minha aula lá, como se nada tivesse acontecido. Daí, eu cheguei em casa, meio que assim, eu tinha medo de não ser verdade, então eu preferi não contar para o mundo inteiro, porque vai que era mentira, né, então ia passar uma vergonha. Então, eu só falei para minha mãe, assim, nem para o meu pai eu falei. O dia que era para realmente sair da resposta, que era no primeiro de abril, que chegou outra carta, aí sim eu falei para as pessoas, todo mundo ficou sabendo. Mas a reação, acho que foi mais de surpresa, assim, não para minha mãe, porque ela fala que já sabia o que ia passar em algum lugar, porque, enfim, mãe tem essas coisas, né. Mas para outras pessoas, no geral, foi mais de surpresa, porque eu apliquei, depois de ter me formado no ensino médio, eu tirei um gap year para aplicar, e durante esse gap year eu ficava mais dentro de casa, fazendo coisas de application, ou dando aula particular, que era um projeto que eu estava fazendo, ou dando aula de inglês. Então, era uma vida bem, assim, discreta. Então, quando eu passei nas faculdades, que, pô, saia na televisão, em jornal, em coisa do tipo, todo mundo ficou, assim, muito surpreso, todas as pessoas que não sabiam que eu estava aplicando, né, menos os meus pais. Então, foi mais ou menos essa a história. Bom, foi uma escolha bem difícil, na verdade, de ter escrito Harvard, porque eu passei em várias faculdades e, no final das contas, eu fiquei entre Harvard e Stanford, que, assim, são equivalentes em termos de qualidade e vários outros aspectos. E as duas combinavam comigo de várias formas. Então, por exemplo, Stanford tem esse espírito, uma pegada bem empreendedora, que está no Vale do Silício e tal, e é muito forte em computação. Então, assim, foi bem tentador, realmente, ir para lá. Já Harvard tem um legado, né, tem essa coisa do legado de vários nomes muito importantes que passaram por lá. Então, tem bem essa pegada, também, de impacto no mundo como um todo. E, então, era um motivo muito forte para eu querer ir para lá, também. Então, assim, no final das contas, eu percebi que, assim, não importa que eu escolhesse, não podia ficar melhor, sabe? Já estava tudo muito perfeito. Então, eu tinha que tentar me deixar levar pelo coração. E daí, eu me lembrei que, pô, Harvard foi o começo de tudo para mim, assim, quando eu comecei a pensar em estudar fora foi porque eu vi alguém passando em Harvard. Então, era uma universidade que, por esse motivo, também eu conhecia muito melhor. Eu sabia, assim, de todos os brasileiros que estudavam em Harvard. Eu sabia, tipo, o nome de cada um, o que cada um tinha feito. Era bem obcecado com passar lá. Então, sempre que saía a resposta de admissão em um ano, eu ia lá e pesquisava quem tinha passado e lia todas as reportagens que saíam sobre eles. Então, meio que eu construí um senso de admiração para essas pessoas e o pensamento de poder fazer parte desse grupo também me atraía muito. Então, eu acho que, no fim das contas, o que me fez escolher Harvard, de verdade, foi a comunidade de brasileiros que estava lá e a vontade de fazer parte daquilo tudo. Eu acho que, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui lá foi quando eu já tinha passado e foi quando eu fui começar realmente a estudar porque eu nunca tinha visitado a universidade antes. Então, a primeira vez que eu entrei na faculdade foi meio que, assim, um sonho. Então, eu estava meio que vivendo um sonho. Tipo, era igualzinho eu via nas imagens, igualzinho eu via nos vídeos. E, tipo, foi uma sensação, assim, indescritível de, realmente, cara, eu estou em Harvard, sabe? E toda hora essa sensação voltava, demora um pouco para você realmente acreditar e se acostumar com a sensação de estar ali. E, cara, foi, acho que, muito mais do que eu podia esperar, assim, né? Eu conheci amigos que eu vou, com certeza, levar para a vida inteira. Aprendi muito. Tive contato com líderes do mundo inteiro. É bem comum pessoas irem em Harvard, assim, líderes para falar. Então, por exemplo, no primeiro ano de cara eu já tive um evento com a Rihanna e depois no meu último ou penúltimo ano eu tive um evento com a Malala, que eu também fui. Então, assim, coisas desse tipo que você tem em Harvard e que, de uma certa forma, é meio que normal naquele lugar e você ter acesso a essas coisas é, tipo assim, bem inacreditável às vezes. E, fora isso, eu acho que o que faz Harvard mesmo são realmente as pessoas. Parece clichê, mas é verdade. Porque todo mundo lá tem uma história espetacular, assim, você estar ali naquele ambiente, no meio dessas pessoas e perceber que você é uma delas, que a sua história também, aos olhos de outras pessoas, é uma história bem legal. Isso é uma das minhas partes favoritas de Harvard e foi uma das partes que mais me surpreendeu e que mais me enriqueceu ao longo desses anos. Existe um candidato que, com certeza, não vai passar e esse candidato é aquele que não tenta. Então, a minha dica principal é, tente. Mas, fora isso, eu diria assim, se você acha que você realmente quer estudar fora e que é um caminho que você quer seguir e tal, é fundamental que você comece a se preparar cedo, então, o mais cedo possível. Então, eu comecei o primeiro ano e essa preparação consiste em olhar as partes do application, por exemplo, e ver o que você não tem ou o que você tem de mais fraco. No meu caso, por exemplo, era o inglês e as atividades que eu não fazia muito fora da sala de aula. Então, eu passei em ensino médio e trabalhei em cima disso. Mas, se no seu caso for notas na escola, você vai trabalhar em cima das notas. E assim por diante. Então, envolve um pouco de autoconhecimento também. Conhecer o processo e se conhecer e tentar se melhorar a fim de se tornar o candidato competitivo que as faculdades estão procurando. Essa é a segunda dica. E a terceira dica, então, que meio que tem a ver com a segunda, é conhecer o processo. E para isso, para a sua felicidade, eu fiz um canal no Instagram, arroba faculdade.nos.eua, onde você pode aprender do zero tudo o que você precisa saber para enviar um application para uma universidade nos Estados Unidos. Então, a minha terceira dica seria, siga esse canal no Instagram, que lá eu vou dar todas as respostas que você procura para como funcionar aplicar para os Estados Unidos. E se você tiver mais perguntas, manda para a gente, que eu vou fazer um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês dessa vez, tá bom? Espero ter ajudado e ter sanado algumas dúvidas que as pessoas têm. E é isso. Até a próxima. Boa sorte. Tchau.